E no Conhecendo a Cidade de hoje, vamos a três ruas de Teresina que recebem nomes de datas históricas. Joelson Giordani nos apresenta agora as ruas 13 de maio, 19 de outubro e 7 de setembro. Joelson, é com você? É regra no Piauí e no Brasil, batizar nossas ruas, praças e bairros com nome de personalidades importantes da nossa história. Botando nome de rua nas pessoas? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Não é certo, não. Não é, não? Não acho, não. Não, nome das pessoas nas ruas. O senhor está me confundindo. É, o nome das pessoas não é rua, né? Porque sozinha a pessoa fica lembrando daquele ídolo, daquele político. Mas se é regra, há exceção. E a exceção, nesse caso, são as datas. Se a data é importante e o fato merece, você pode ter certeza que vai virar nome de rua. O quadro Conhecendo a Cidade resolveu visitar algumas dessas ruas e saber se os trezinenses estão realmente atentos a essas datas. A primeira rua, 13 de maio. 13 de maio. Eu não sei por que botaram. Sei que é famoso, mas não sei por que é 13 de maio, não. 13 de maio não é nome de político. Não é nome de político. Não é nome de personalidade. O que eu saiba, não. Sabe o que foi essa, né? É de setembro, né? Essa aqui? Essa é 13 de maio, né? 13 de maio. Porque tem a história de 13 de maio que foi... Eu nem sei falar, nem sei dizer. Nunca acabou a escravidão, né? O seu trabalho na 13 de maio, você se sente um escravo. Certeza. Escravo do trabalho aqui. Isso. E lá de nego é difícil, é difícil. Como o quê? Não lembro. Não sei. É a data da libertação dos pretos, né? Libertação dos pretos. É verdade? A escra... A escrava... Como é? Os pretos que aprendem o Zabel. Libertou, né? Eu não sei. Abolição da escravatura. Abolição da escravatura. Da escrava... A 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 escrava... Nós estamos em frente ao Palácio de Karnak. Ali... Fica a rua 7 de setembro. Já do outro lado do Palácio... Fica a rua 24 de janeiro. As duas são paralelas, mas se cruzam na história. É, eu acho que deve ser na Miguel Rosa ali. Na Miguel Rosa? Lá... Lá no... É, 7 de setembro. Mas eu não sei o que é o significado de 7 de setembro. De janeiro eu vou outra data especial que inventaram também. Inventaram essa data especial? Oh, isso. Especial. 24 de janeiro. Cruzamento histórico. É. Rua 7 de setembro com 24 de janeiro. Agora não sei a menina, já tem. Mas é boa. 24 de janeiro. Qual é a relação que existe entre 24 de janeiro e 7 de setembro? É, a história 7 de setembro, o dia do desfile, 7 de setembro... Dia de desfile? Dia de desfile da... De fato, a proclamação... Não, é, a independência foi em janeiro. E aí, por causa dos motivos políticos, aí botaram pra 7 de setembro, que foi quando D. Pedro disse, é, independência ou morte. Independência de quem foi 24 de janeiro? Não, do Brasil. Independência ou morte? Do Brasil, a independência do Brasil. Acho que houve um concurso político pra mudar, dada. É, porque no Brasil sempre há isso. Sempre há isso. É. No Brasil também há gente que não conhece as datas também, não tem? Também. 7 de setembro de 1822 foi o dia que começou o processo de independência do Brasil. No Piauí, esse processo começou no dia 19 de outubro de 1822. E no dia 24 de janeiro de 1823 foi a tomada da capital do Estado. Naquela época, o Eiras. É, 24 de janeiro. É, porque não... É, 24 de janeiro. É, 24 de janeiro. É, o ano aí, como é? Estamos no DR, aqui no cruzamento, rua 19 de novembro. Mas veja só, 19 de novembro é uma data que não é só do Piauí. Isso aí, não tenho ideia. Não sabe nem onde fica essa. Sei também, aqui pra cá. Sabe o que, rapaz? Sei também, sei que é de norte a sul. 19 de novembro. Se eu não tiver... Lembra, se eu não tiver... Me parece que é o dia do índio. É, 19 de novembro, dia do índio. Dia do índio? É, não, é, não. Desculpa. Dá uma dica na mímica pro senhor. Dia da bandeira, da independência. A bandeira? Ah, bandeira, bandeira. Acheamento da bandeira, hein? Acheamento da bandeira, hein? Data do achiamento da bandeira. Dia da bandeira. Você não podia ter esquecido dia da bandeira. Você precisa dar a dica. Por favor. Rua 19 de novembro. Rua em homenagem à bandeira do Brasil. Tenho essa data. 19 de novembro em 1889. Quatro dias depois da proclamação da república. Isso porque foi nessa data que se definiu como seria a bandeira do Brasil. Só obrigado por ter sim, mas eu tô abeixado. Tá abeixado. É. Ainda bem que terminou as perguntas, né? De conhecer as ruas, eu conheço. Teresina, rua por rua. Rua por rua. Agora, as datas, né? A gente já levanta esquerda, a gente não liga pro estúdio, né? É, porque o rapaz foi o ônibus aí que não pegou. O rapaz foi o ônibus. Pode colocar a vontade. A gente se diverte demais e conhece a cidade com Joelson Jordani, que tá em forma. Você viu aí o pico de uma rua pra outra aí, correndo rapidinho e explicando tudo pra gente, inclusive pra mim, né? Que disse, de acordo com a Tiziane, minha produtora, que era 19 de outubro, né Tiz? Não foi 19 de outubro, dia do Piauí, era 19 de novembro, dia da bandeira, que você conheceu aí a rua pertinho aí do DENIT. A Fernanda que tá aqui comigo. Mais vocês gostam do Tiziane.